Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês já estão se acostumando, não sei se já se acostumaram, pensa rápido, 10 pautinhas, 10 perguntas, 10 temas, eu e meu amigo Vitor Machado, tudo certo, Vitão? Tudo certo, sempre um prazer estar aqui. Vamos discutir 10 temas, cada um fez 5 perguntas, a gente tenta responder da maneira mais rápida e instantânea possível. Hoje acho que eu vou começar, pode ser, Vitão? Manda bala. E a primeira pergunta é um tema que eu quero desenvolver ainda no canal. O Atlético, hoje, com toda a estrutura de aspirantes, barra base, já é um clube autossustentável? O Atlético consegue resolver os seus próprios problemas? Se você pegar como autossustentável, a definição de autossustentável de um clube que não precisa incorrer dívida para gerir, que consegue gerar receita na mesma medida que gera custo, eu diria que é um clube autossustentável. É um clube que todas as fontes de receita trabalham de maneira tão conjunta que o Atlético conseguiria ficar 2, 3, 4 meses fora de um acordo de TV, porque tem um superávit na parte de jogadores. E, eventualmente, quando conseguir maiores números de receita de TV, conseguirá segurar seus jogadores mais um tempo. O Atlético sempre tem esse foco em sustentabilidade e, como a gente já discutiu, às vezes isso afeta a capacidade do time de manter jogadores. Mas é justamente essa busca por autossustentabilidade que faz isso. Então, para mim, hoje, o Atlético é um clube autossustentável. E dentro de campo? O Atlético consegue suprir suas necessidades com o que tem dentro do clube? Ou seja, independente dos setores? Desde que o projeto dos aspirantes começou a, de fato, dar certo, e daí você pega 16, 17 para frente, o Atlético tem conseguido achar respostas. Mas é importante lembrar que o projeto de aspirantes capengou uns 4 anos. Parece que agora o Atlético, com uma volumetria alta de jogadores do aspirantes que ele trouxe, só para essa última temporada foram mais ou menos uns 15, eu acredito que quanto mais jogadores, maior a chance de que um deles vire uma solução. Então, não é 100% de chance, sempre tem uma margem de erro. Se tivesse 100% de certeza, o Flamengo estaria fazendo isso, o Corinthians estaria fazendo isso. Mas eu diria que tem muito mais chance de dar certo do que dar errado. E pegando toda essa questão, na verdade, ontem saiu um infográfico do Fox Sports com um velho conhecido nosso, Morro Garcia, que foi o atacante que mais fez gols nos últimos 3 anos combinados na Argentina. E o questionamento que eu te trago é, ele é o melhor jogador que não deu certo no clube Atlético Paranaense? Cara, talvez essa pergunta teria que ser feita uma pesquisa maior, mas acho que não. Existem outros nomes que chegaram e não deram o fior para o Atlético, caraca, você também pegou, que eu acho que são melhores que o Morro. O Morro é um atacante que dá trabalho, é um atacante que incomodou, por exemplo, muito o Palmeiras, ano passado, na Libertadores, no confronto contra o Godoy. Mas acho que existem outros nomes que passaram pelo clube e, enfim, não renderam tanto o esperado. Eu estou tentando puxar aqui na memória, mas, por exemplo, um jogador que eu acho que tem mais talento que o Morro e não rendeu quanto conseguiu render no Atlético, que é o Guilherme. O Guilherme foi protagonista de títulos do Atlético. Eu considero 2014 ele o melhor jogador da campanha da Copa do Brasil. Existem, enfim, dúvidas, mas eu boto o Guilherme como um cara talentosíssimo que não teve uma resposta tão grande no Atlético, apesar de momentos interessantes, mas não de um protagonismo, nem no time do Diniz, nem com outros treinadores. Mas essa foi boa, sim. Para você, ele é melhor do que o Bissoli hoje? O Morro? É. Cara, eu acho que... Se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Bissoli, mas acho que a chance do Morro dar uma resposta é maior que do Bissoli. Justo. Vamos lá. Justo. Qual jogador mais influente no jogo do Atlético, ou seja, o Atlético de 2020, depende mais desse jogador? Qual o jogo do Atlético passa muito por esse jogador? Se você tivesse que escolher só um do time de 2020? Pelas... Tem o que deveria ser e o que de fato é, né? O que de fato é, para mim, é unicão. Você percebe em quase todos os jogos do time principal, é um jogador que tem uma capacidade de reter a bola e segurar ali um chutão e mudar a dinâmica do jogo, porque toda parte do jogo cap de contra-ataque, ela é você pegar o time adversário, enquanto ele ainda não se arrumou. E muitas vezes essas bolas diretas do Santos para o Nicão conseguem fazer com que o time comece em uma posição melhor antes que a defesa adversária consiga estar preparada. Então, hoje, a grande maioria dos lances perigosos passa por ele. Mas, no mundo ideal, o jogo do Atlético passa pelo ritmista. Ele passa pelo segundo volante. E um dos grandes problemas das últimas atuações do Atlético foi justamente que foi um jogo muito concentrado nas laterais e a gente não conseguiu ter essa vazão no meio que o dinamismo do Bruno dava. E cada vez mais a gente tem que entender que o Bruno não é um jogador na média. Ele está começando a pegar uma cancha fora e uma moral fora que mostra que ele, cara, tem cancha para muito mais. Então, talvez a gente tenha que se desacostumar disso. Mas o jogo do CAP, esse time do CAP, ele se acostumou a jogar sendo tocado por esse timista. E agora está sofrendo sendo tocado pelo Nicão. É que essa pergunta é muito curiosa exatamente pelo Atlético não ter o jogador que faz essa função. Ou o jogador que está fazendo essa função não está fazendo bem ou está colocado ali de maneira errada. Eu acho que o Eric só vai ser queimado ali, né? Exato. Com certeza. Não é daquela... Eu já falei. O jeito mais fácil da gente queimar o Eric é achar que ele tem que fazer a função do Bruno Guimarães. Não vai ser muito porque o Bruno é muito acima. Não, o Bruno é classe A, A, A do futebol mundial, não do futebol brasileiro. Exato. Mas falando nessa posição de timista, de meia-campo que desequilibra, saiu agora há pouco, antes da nossa gravação, que o Denner está na caminho da Chapecoense. E é um processo bem natural do time de aspirantes ter peças que vão ser utilizadas aqui e peças que vão ganhar uma rodagem, uma maior cancha. Para você, quem que é um jogador que precisa pegar cancha numa Série B e quem que é um jogador que o Atlético tem que manter no elenco, custe o que custar nesse time dos aspirantes? Eu manteria e acho que escalaria no time titular, talvez, em algum momento breve, o Reinaldo. Eu vejo todo o estudo que eu venho fazendo desse momento do Atlético. O Reinaldo é um ponta, é um cara que joga muito por ele, pelas qualidades técnicas dele, drible, enfim. Mas é um jogador que é muito associativo. Então, ele busca muito diálogo o tempo todo com seus companheiros. É algo que eu gosto, acho algo interessante, até numa posição de ponta, que, como eu falei, é uma posição que você acaba tendo que se virar sozinho, buscar os seus próprios recursos em muitos momentos da partida. Então, manteria muito legal, muito o Reinaldo. Acho que é um jogador que vai ganhar espaço, como já vem ganhando. Se você parar para pensar, é um jogador com menos hype que o próprio Jaderson, que o Elias Carioca, enfim, que outros jogadores que a gente via como possíveis titulares desse time de aspirante antes do campeonato começar. O Julio Mar, que quase não teve chance. Enfim, e um jogador que eu emprestaria, que eu acho que tem talento, mas precisa, enfim, de mais casca, é o próprio Jaderson. É um jogador que não mostrou para o que veio na ponta, não foi tão bem na lateral, mas a gente sabe, por ter acompanhado todo o processo de base, que eu acho que ele ainda pode dar um retorno muito interessante. É o fato que não vem acontecendo. Então, acho que insistiria no Reinaldo, gostaria de ver ele jogando com o time principal, jogando com o time, enfim, com o time do Dorival Júnior, porque uma das grandes reclamações que a gente faz do Carlos Eduardo, uma das grandes críticas, é tentar resolver sozinho e se afastar do jogo. O Carlos Eduardo parece que se isola de uma coletividade, e o Reinaldo, na minha visão, talvez eu sei que você tem suas certas dúvidas em relação ao Reinaldo, mas acredito que possa ser um jogador muito associativo, sempre buscando muito diálogo, sempre fazendo um jogo coletivo, que eu acho que também faz parte do jogo cap, um contra um é importante, protagonismo de certas peças é importante, mas esse jogo associativo também é algo para ser levado muito em consideração. vamos lá, é uma discussão que eu estava tendo com um grupo de amigos sobre o futebol do início da década de 2000 e hoje. E se você for parar para pensar, o Atlético de 2004, aquele time de Jadson, Washington, Fernandinho, enfim, seria campeão, você acha que teria condição de ser campeão de algo grande hoje? Brigaria por um título brasileiro, como brigou? levantaria alguma taça? Eu sei que é uma brincadeira especulativa, mas... É uma boa pergunta, é uma boa pergunta porque você tem que inserir os jogadores daquele time e o esquema daquele time no modo que os times jogam hoje. Então, será que aquele 3-5-2 teria um respaldo positivo ou negativo contra o esquema do 4-2-3-1 até um 4-2-2-2 que hoje pondera no futebol brasileiro? Eu creio que sim, porque como a gente falou no último vídeo, já tem alguns times no futebol mundial que estão ganhando fazendo zigue quando os outros fazem zague. Como é o caso do Atalanta que a gente mencionou no último vídeo. Se você pensar, aquele time atacava muito com a amplitude dos laterais, ele tinha um lateral fora de série que é o Marcão. Então, você vê vários lances importantes da Libertadores, eles nascem de subidas do Marcão que acabam indo. E ele tinha um... não era bem um ritmista, mas o Fabrício cumpria bem esse papel. Se você botar pau a pau, eu acredito que esse time de 2004 é um pouco abaixo ao time de 2019, só que ele tinha um elenco mais parrudo. Então, talvez em competições de pontos corridos fosse um time que conseguisse se assustar mais, mas em termos de mata-mata, eu acho que seria possível replicar a performance do ano passado, mas eu confio mais em pontos corridos do que mata-mata. Mas é uma bela pergunta. Eu acho que seria um time que se traduziria muito bem. Ele já tinha várias características à frente do seu tempo. Então... Com 4%, 100%. Boa. E, cara, com essa questão do parecer favorável da arena, tudo indica que deve ter algum maior gasto com os jogadores, um maior fluxo de caixa para a gente conseguir brincar com isso. E tirando a questão de prioridade e pensando realisticamente, qual posição você acha que vai ser mais reforçada até o reinício do futebol? Cara, eu acho que essa posição meio atacante, como é o Ramiro Vaca, que é um jogador que, enfim, pode fazer várias funções ali, mas joga numa faixa de campo de criação, eu acho que é onde o Atlético vai focar pelo fato de eu achar que o clube entende que os jogadores da posição que a gente tanto fala que é o ritmista, está meio que satisfeito. Acho que eu vejo o clube entendendo que Alex, Tadini, enfim, podem fazer a posição do segundo volante, mas como é a gente que tenta estudar mais futebol, enfim, sabe, existe uma diferença de posição e função. Eu acho que a função que a gente sente mais falta do Bruno é a posição até que não. A posição está bem resguardada com bons nomes que não fazem a função do Bruno. Mas vejo o clube investindo em jogadores um pouquinho mais à frente. Não, centroavante, acho que o Bisoli é um cara que em curto período de tempo transmitiu uma confiança. Falou, cara, essa posição aqui deixa que eu tomo conta, porque eu já tive algumas conversas que falam assim, onde o Atlético vai achar um atacante de 21, 22 anos com potencial absurdo que o Bisoli tem e o potencial de crescimento. então acho que o Bisoli tomou conta da posição ali e talvez um jogador para brigar pela posição mas vejo entre o segundo volante e o centroavante em N possibilidades os setores que podem ser mais reforçados pelos movimentos do clube de mercado não é nenhuma informação e a análise de mercado mesmo a análise dos movimentos com o Atlético vem fazendo, Vitão. Respondido? Respondido. e essa essa acho que vai te pegar também esquece Paraná esquece Curitiba esquece Operada esquece Estado do Paraná qual o maior rival nacional do Atlético hoje? Rival você diz em campo ou em mídia? Em campo. Qual clube o Atlético tem mais rivalidade? Porque o torcedor do Atlético odeia o clube enfim não suporta. Aí é uma questão bem pessoal eu tenho a minha resposta tenho a resposta que eu acredito que seja na grande maioria dos atleticanos e tem o que eu acho que vai acontecer para frente pegando o que eu acho que vai acontecer para frente uma rivalidade ela nasce de jogos de alta pressão e de alto e que tem recompensas muito fortes e que acontecem reincidentemente e nos últimos anos dois times vem na minha cabeça como times que constantemente batem de frente com o Atlético seja em Copa do Brasil seja até possivelmente no Libertadores que é Flamengo que a gente teve diversos encontros na parte passada e o clube se posiciona de uma maneira muito de botando o Flamengo como mainstream e o time grande e o Atlético como time disruptor eu acho que existe uma tentativa do clube de tentar criar essa rivalidade com o Flamengo mas pensando em times cara que a gente sempre pega difíceis e rivais até pensando um pouco na questão geográfica eu vejo o Grêmio muito forte com isso a gente já teve algumas eliminações bem doídas para o Grêmio não lembro agora se foi em 2014 ou 2015 uma que a gente precisava de um pênalti para ganhar o Everton pegou a bola do atacante foi bater o pênalti decisivo errou e a gente engasgou várias vezes para o Grêmio a gente só conseguiu passar em 2013 e agora nesse último ano eu me engano essa do Everton foi em 2016 que eles ganharam não foi? foi, foi, foi que eles acabaram levando a Copa do Brasil acabou o jejum deles e pensando que é um time que não tem muito dinheiro é um time que consegue manter jogadores então passa frente no Atlético naquela fase de ter receita e reter jogadores e é um time que eu vejo até como exemplo em vários facetes para o Atlético então para mim com certeza geograficamente é o Grêmio mas em termos de que o clube quer ele quer se posicionar como uma antítese do Flamengo disso eu não tenho dúvida boa boa e tivemos cara falando desse negócio de mata-mata jogos de alta tensão alta pressão tivemos algumas discussões e algumas propostas sendo colocadas como certas para o procedimento do Campeonato Brasileiro para o procedimento da Copa do Brasil isso inclui campeonatos que podem ocorrer no menor espaço de tempo e quando você tem um menor espaço de tempo todo jogo é final então qual jogador que você acha que se fosse uma temporada normal acabaria perdendo espaço mas com uma temporada condensada se torna automaticamente uma peça muito importante porque é de confiança cara você pegou um tema do vídeo de ontem mais ou menos que foi o que eu falei que eu acho que o Atlético tem características que podem favorecer um campeonato de tiro curto jogos com tempo menor de intervalo e um nome que eu falo que eu acho que sairia do time titular gradativamente é o Eric o Eric que é um jogador de muita força física é um jogador que povoa muito bem o campo é um jogador de uma resistência muito grande além de vocês joguem então vejo o Eric uma peça que vai te dar uma resposta se você precisar jogar sei lá quatro jogos numa semana que não é uma resposta de controle de jogo mas é uma resposta de resistência é uma resposta de poder fazer mais de uma função beleza lateral direita tá ruim mas vamos botar o Eric aqui pra cobrir que vai dar um suporte maior ao Adriano ao Kelvin vejo o Eric um cara que enfim a gente viu muito do Cleberson não tô comparando o Eric com o Cleberson longe de mim mas tô falando de função a gente viu um time com Ronaldo rival do Ronaldinho Gaúcho grandes estrelas mas viu como é importante um jogador que povoa o campo corre atrás da bola persegue os protagonistas dos adversários então vejo o Eric por uma pitidão física que eu acho que é uma das grandes características dele ele carece por enfim uma falta de domínio umas carências técnicas naturais que nem todo jogador tem, nem todo jogador não Bruno Guimarães como a gente já falou mas vejo ele dando uma resposta muito boa levando em consideração o fato de ser um jogador enfim com suporte físico com já demonstrou muito que tem enfim essas qualidades a partir do seu da sua resistência dentro de campo de bom e o que você acha que seria alguém que perderia espaço com esse espaço eu perderia cara eu acho que existem vários fatores pela perda de espaço por exemplo o Adriano acabou perdendo espaço em vários momentos pela lesão pelas sequências de lesão que ele teve mas vejo vejo um jogador que pode perder espaço ou o Eric assim é um jogador que enfim acho que tem algumas questões físicas também acho que essa resposta carece muito no retorno físico que o cara pode dar e o Wellington tem uma característica muito interessante que ele começa muito bem é muito mal as temporadas e vai evoluindo então acho que isso é um indício de ser um jogador que precisa mais de um preparo físico apesar de ser um cara que está postando milhões de vídeos se preparando parece estar se preparando bem mas acho que esse indício de começar não tão bem as temporadas e se ir crescendo já deixa claro que o Wellington precisa de uma circunstância física para ele render melhor uma circunstância de jogo para ele render melhor legal eu quero ouvir sua opinião rapidinho fiquei interessante achei interessante cara um jogador muito pela questão você quer a opinião de quem vai dar certo ou de quem perde pode ser rapidinho só para quem tem espaço na minha visão muito pela questão física é o Pedrinho eu acho que o Bissoli por ser muito novo e por a gente não ter alternativas na camisa nova isso daria muito mais oportunidades de jogo para o Pedrinho numa posição perto da área do que eu acho que ele teria em condições normais então eu vejo ele como um dos grandes ganhadores dessa posição e o Abner Vinícius também como outro ganhador jogos de alta pressão e você tem o Adriano que provavelmente vai ser usado na direita e que tem um histórico de lesões e o Márcio também já tem uma idade mais avançada então talvez ele ganhasse um protagonismo maior com isso pela questão física em termos de jogadores que eu acho que tendem a perder espaço e a sentirem mais creio que tem que ver como que o Thiago Heleno aguentaria o número de sequências é o terceiro Thiago também muito forte e para mim também um jogador que teve alguns problemas de lesão e sequência no clube antigo que era o Santos e que também teve uma sequência muito boa na temporada mas não teve uma volumetria de jogos muito grande é o Cittadini porque é um jogador que tem um estilo de jogo que demanda muita entrega então tem que ver como que ele aguentaria essa pergunta até muda da questão de formato como a questão de quanto que os jogadores conseguem aguentar sequências físicas muito onerosas mas eu vejo esse doido e é uma parada o Atlético meio que se igualou todo mundo com essa parada do coronavírus porque o Atlético na teoria sai na frente de optar pelo time de aspirantes no campeonato estadual mas hoje está todo mundo igual a todo mundo poucos times devem se sobressair pelo menos nesse início de retorno para o futebol exato essa questão dos aspirantes aí depende tem um lado de você revelar jogadores e um lado de você preservar jogadores a gente perde com certeza essa parte de preservar jogadores mas por outro lado a gente já testou soluções mais jovens em jogos que o Corinthians não teve então por exemplo se o Corinthians precisar usar o jogador da base em momentos decisivos o São Paulo qualquer time que utiliza o elenco principal nos jogos estaduais vai ser uma total incógnita a gente ao menos já teve umas 5, 6, 7 rodadas de entender como cada jogador se comporta e joga então tem ao menos essa vantagem não acho que é totalmente apagado não, sim você tem um leque de opções maior também exato agora para matar a gente pergunta eu estou com duas aqui que a gente sempre faz mais uma mas acho que eu vou optar por essa o Atlético nos últimos anos ficou conhecido por um clube ofensivo um clube que enfim tem uma aptidão ofensiva clara e hoje com o elenco de hoje qual setor você vê mais forte pelas peças enfim defesa meio ou ataque quando você divide os setores assim dificulta porque por exemplo eu acho os zagueiros do Atlético muito bom mas eu acho que a lateral carece a defesa como um todo e até a falta de pressão do meio faz com que a defesa tenha que sentir baques mais fortes do que teoricamente ela deveria ou é se você vê o rendimento enfim aquela velha discussão nome acho que agora entra em questão mantendo todo mundo do time eu acredito que a defesa segue sendo o ponto forte do Atlético você tem quatro opções que na minha visão são muito boas para zagueiro com o Juan Patrick entrando para mim Aguilar, Bambu Thiago Heleno e está me falhando o quarto nome aqui mas anyways o Halter o Halter são muito fortes você tem o Madriano que é capaz de ter uma polivalência nas duas laterais por mais que tenha gente que já queime o Aguilar eu gosto do nome dele na lateral esquerda junto com o Márcio e na direita eu creio que o Léo Simas ele veio com um hype muito grande você tem o Kelvin que também precisa de uma rodagem então não existe nenhum outro setor no clube no time do Atlético tirando o goleiro mas eu estou incluindo o goleiro como defesa que tem dois nomes para cada posição que eu consideraria jogáveis então por essa profundidade de elenco eu escolheria a defesa mas o que você acha Thiago? Cara, eu concordo com você eu fiz essa pergunta por achar até curioso o fato de ser um time característico ofensivo o jogo cap é um jogo que prioriza um sistema ofensivo e hoje muito pelas saídas inegavelmente isso precisa ser levado em consideração precisa ser posto na discussão acho que os setores mais à frente acabaram carecendo de peças de protagonismo porque eu via dois protagonistas muito claros no time do Atlético na última temporada enfim que eu acho que em 2018 você tinha um Veiga fazendo um papel importante um Pablo sendo mega importante mas em 2019 você tinha Bruno e Rony dividindo muito os momentos cruciais cara vamos dar bola neles e hoje não tem nem Bruno nem Rony então isso diminui muito o nível dos setores é interessante que o Atlético ele cria jogadores do setor defensivo e primeiros e segundos volantes com muito maior frequência do que ele cria atacantes e mesmo assim o DNA do time é o DNA ofensivo sendo que a grande maioria dos jogadores de ataque que a gente teve que se destacaram com exceção de um Pablo e um Marcelo Cirino são crias de fora que vieram desacreditadas Rubem Rony então é interessante ver essa dicotomia essa diferença a gente estava falando de Grêmio o Grêmio é muito pelo contrário o Grêmio tem um talento de PP de Everton de Luan enfim foram jogadores que tiveram uma triagem parecida com o que o Atlético faz o Everton estava lá no futebol cearense o Luan no futebol paulista estavam chegando e dando certo demais exato e se tu vê o Grêmio ao contrário também na defesa as soluções da defesa do Grêmio elas não são formadas na base o Mel vem de uma passagem da Europa muito desacreditada o Kahneman vem com uma certa grife da Argentina e os laterais do Grêmio são sempre uma eterna incógnita eles vivem e morrem pelos laterais botaram Cortez por muito tempo o Leão Moura por muito tempo pois é mas enfim indo também para a minha última pergunta e um assunto que a gente até também já conversou previamente em algumas outras conversas qual jogador de um time menor você acha que seria uma boa jogador que se destacou nos estaduais seria uma boa para compor elenco do CAF nesse ano cara eu tenho dois nomes eu queria fazer um vídeo disso mas enfim não saiu até agora um é o Quaresma é o lateral do FC Cascavel acho que o CR Cascavel que é o time piorzinho o FC Cascavel que está brigando lá em cima o de Amarelo é um lateral esquerdo que existem algumas dúvidas em relação à esquerda do Atlético ainda mas mostrou muito potencial nos principais jogos foi um lateral muito ofensivo potência física chega na linha de fundo toda hora enfim foi um cara que me chamou bastante atenção e o outro o Luiz Oyama do Mirassol que está fazendo um campeonato paulista muito legal é um ritmista é um jogador que prende a bola é um cara que cuida melhor do jogo então vejo ele num futuro distante é um jogador que já tem 22, 23 anos então a chance num clube maior precisa acontecer logo para não flopar mas vejo esses dois nomes como os que mais me chamaram a atenção tem o Luan Dias do Água Santa que é um bom meia mas eu acho que é num nívelzinho menor ainda vejo o Quaresma e o Luiz Oyama eram as duas apostas claras que eu faria se eu tivesse a caneta lá boa acho que é isso né mais 10 perguntas quer fazer a última eu sei que você tem mais uma só para quer fazer mais uma rodadinha a última que eu coloquei era quem tem maior risco de lesão mas a gente acabou com essa parada eu diria que a gente já matou essa pergunta você tem mais uma a minha última era o Atlético ficou marcado por recuperar os jogadores números são vários assim o que a gente fala das oportunidades de mercado é uma pergunta meio boba até que você acha que pode ser recuperado em maior escala dar um rendimento maior do que vinha desempenhando Marquinhos Gabriel o Carlos Eduardo Interessante essa pergunta recuperar tem uma diferença entre recuperar e desenvolver recuperar é você fazer o cara jogar ao máximo que ele já chegou desenvolver é você fazer o cara já um pouco mais velho desenvolver o futebol de uma outra maneira eu comecei e talvez seja os efeitos da quarentena a ver a história do Carlos Eduardo relativamente parecida com a do Nicão porque o Nicão ele chega com 23, 24 anos ali cara são 2, 3 anos até ele desenvolver o futebol dentro do clube e o Carlos Eduardo com um empréstimo de 3 anos já fica bem claro que ele é uma peça de longo prazo então eu acredito que os 2 a 80 por hora ali né o Carlos Eduardo tem uma chance e uma tendência de responder muito mais que o Marquinhos Gabriel porque o Marquinhos Gabriel ele jogou muito em situações em períodos muito curtos de tempo eu não acredito que ele possa ser uma peça que apresente um futebol vistoso com constância então eu acredito que o mais recuperável e desenvolvível é o Carlos Eduardo então é isso tiveram mais perguntas do que a gente costuma fazer é muito legal mas foi o que eu mais gostei de fazer achei que a gente era conseguir perguntas cada vez as pautas vão se esgotando né mas obrigado novamente amigo tamo junto viu sempre um prazer valeu rapaziada tamo junto é nóis tchau 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 tchau